Pronto Pronto É aqui mesmo, velho Aqui mesmo Vai ser tão legal quando tiver inimigo Se tiver que ficar perto da sheriff Ah, caralho Acabei de inserir, não foi? O que foi, WTF Beleza Agora sim, maluco O que foi? Eu acelerei o emulador, bem na hora que bateu Eu fiz o PÁ Não, PÁ Eu não ouviu, valeu Levanta, porra Isso, se eu aumentar aqui vai dar Inception Hum Isso, é E agora meu mic, ele Vaza som de novo Valeu, jojo Beleza Atravessa, isso Cuidado pra não cair, filho Eu tenho mediatura Se eu fosse passar aí, eu passaria a joelheda Nossa, se eu fosse barato andando, cara Se fosse perna Levanta Formiguinha, olha isso Como? Faz outra porra Como? Que isso Ferninha, rapidinho Deixa eu jantar aqui Hum, posso parar a rotação do bagulho É sempre Formiga por causa do café, lembra? Que você deixava lá na cozinha É o pai que deixava E aí, era cheio de formiga Ah, vai o vento meu ainda Pedaço de rapadura Doce de leite Então aqui eu vou sair naquele lugar lá Que o ventilador tava girando muito rápido Suponhento eu, né? Exatamente, onde estavam as aranhas também Ah, o rock das aranhas Vamo lá A sua cobra Na minha aranha Você pegou todos os itens dessa área Antes de passar o ventilador? Não sei Nem eu Por isso que eu tô te perguntando Mano, eu juro que eu vou meter bala nela Por quê? Porque ela não para de parar, velho É porque você é muito mais rápido que elas Tem que andar Tem que cadenciar os passinhos Achar uma criança, velho Eu tô zoando, pô Eu sei que é uma criança Mas dá mó dó, velho Olha que fofa Dá mó dó Ah, tem uma rampa aqui pra cima Não tinha vindo aqui Opa, rampa? Nossa, tem um nego aqui Puta merda, fodeu Tem que liberar espaço Tem que liberar espaço Tem que liberar espaço Ainda bem que você foi aí Ainda bem que você foi aí agora Por isso que eu perguntei se tinha pegado todos os itens É, não dá pra jogar fora nada Esse que é o pior Não dá nem pra usar erva Usar erva verde avulsa Eu não tenho erva verde avulsa Ah, foda-se Eu usei a erva poderosa Tava combinada a erva Porque senão depois eu vou ter que voltar na monrolê Ah, mas dá pena usar uma erva dessa Eu sei que dá pena Eu usei morrendo Ah, é verdade Dá muita pena Vai chorar depois lá na frente Isso é verdade Então, gente Esse negócio da... Ai, Sherry Puta merda Então, esse negócio da live acelerar por conta própria Às vezes é quando dá uma travadinha na internet da pessoa Dependendo A live ela faz um tum 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 É ping Nossa É ping É ping Sabe por que eu tô aqui? É ping Nossa, agora eu vi a Sherry parou Por isso que eu não gosto dela Que desgraça Ela parou lá atrás, ó É, mano, ela rolê, velho Pô, cresce logo, pô Aí que você corre mais depressa, velho Ela só foi crescer mais no R6, pô No R6 aí foi quando ela ficou gostosa, no caso É... Isso aí não dá pra mentir, não Ai, meu cristo Isso aí Corre, filha Só que o ponto é que... No R6 ela... Ela ficou meio... Meio não Completamente overpowered Bom, então eu já sei que ela não vai morrer Ah, ela pode morrer Nesse Junaí Só que também tu vai perder o jogo se ela morrer Entendi É isso mesmo, Sherry Isso aí Ela correndo lá no meio Vai ser tão... Mano Posso guardar as válvulas? A válvula, no caso? A válvula pode Tá, eu tenho duas medalhas Ah! Ah! Cachoeira As medalhas do Reuno Cachoeira da delegacia Delegacia É, do esgoto Do esgoto Do esgoto Ué? Ah, não tem delegacia, mas... Delegacia já ficou pra trás Já Ah, achei que ia colocar um... Um... Um medalhão lá no começo Você já usou? Era do unicórnio E aí, Cruz Crédio Sai na minha frente Hum... Hum... É aqui... Ai, meu Deus Dá muita dó dessa Sherry, mano Tô ficando puto com ela, velho Ah, na cachoeira então Eu tenho que ir até a cachoeira daqui Meu Cristo, o que que é isso no chão, velho? Ai, meu Jesus Filha, fica do meu lado É... Vai ter que driblar um monte de cara aí, velho Eu posso matar, né? Tô com bala pra... Nossa, não vai dar pra matar não Corre vaca Corre vaca Isso, boa Isso, boa Eu prefiro... Driblar, só sair correndo Ah, não consegui fazer isso Ai, não Aranha Rock das aranhas É... Rock das aranhas E vai pegando fogo porque Eu quero comer a sua aranha Que? Já vi uns cilindros redondos aqui Pra usar as medalhas Então já vou vir direto aqui Uma já foi É a mesma... É a mesma medalha do rei 1 É bem que eu reconheci essa medalha de algum lugar É... Aquelas mesmas que você usou lá na fonte do rei 1 É por isso que eu associei com fonte, eu acho É que você acha no livro É... É que acha dentro do livro, é verdade Os famosos livros da morte Você disse livro de la muerte? Ai, meu Cristo Que porra é essa, velho O que? Alguma coisa bateu Valeu, Leo Chaos Deus, obrigado, mano Você não faz nem ideia do que que é? Deve ser o William, né? É o William, imagina Vai ficar até equipado aqui, viado Você notou que o William não te atacou nenhuma vez ainda, né? Notei É por causa da Shire? Não Porque a... Não Não Ah, vamos descobrir O Gabs, ele tinha que ter trazido o isqueiro, eu acho, pra essa parte Sério? Mas dá pra pegar sem usar um item É, dá pra pegar um item sem usar o isqueiro, mas só que você não vai ver onde que ele tá Tá tudo bem Ah, mas tem que falar pra ele Ele pega Ah, fala pra mim Fala Valeu mal, Samu Opa, pegamos trem Trem, vila, sentido sério Vambora A chave que vai pegar é muito útil depois É, assim que você desce desse trem aí vai ter uma arminha de... Flair Alguma coisa assim Tem um item perto da sua arma aí Flair gun, preciso de algo pra acender Deixa eu explorar É Não, checa o cantinho dela Ah, já achei aqui, ó Tem uma chave Tem uma chave É, porque o certo era você usar o isqueiro pra ver essa chave aí Pra dar um clarão aí você vai ver a chave Que bom que a gente burla o jogo, né? É, que bom que o jogo permite isso Porque trazer o isqueiro só pra fazer isso aí Economiza tempo aqui E espaço no inventário também Tempo e dinheiro É É, isso aí também Ih, agora é o zumbi Essas suas camisas pretas são mais fracos, né? Eu reparei É, tem uma teoria envolvendo isso aí que dependendo da camisa que o zumbi usa ele tem menos vida É muito estranho isso, mas é bem provável que essa teoria seja válida Não, mas é uma teoria Não, mas é uma teoria Se a arma mirou automaticamente é porque ele ainda tá vivo esse zumbi Ah, ele faz o mesmo barulho do Resident SURVIVOR É Ah, tem uma linha lá, como é que o nome é? Spark Ah, Spark Shot Tá Eu não posso levar Nossa, é uma puta parada Nossa, acaba assim mesmo Ah, eu entendi porque você não foi agarrado Não, agora esquece Você foi agarrado Pronto E vomitado É, vomitado É, ele vomita Nem sabia que ele vomitava Não, matei o cara de tabela Não tem disso aqui Ah, não Ele já tava morto Eu acho Nossa, Spark Shot Que coisa bonita Dá choquinho Ela é boa? Como é que é o choque? Olha, eu não sou mundo de usar ela não Mano, a Sherry quando não tem zumbi ela fica de boa Ela fica morrendo toda hora Agora quando tem zumbi ela fica de boa Ela tá atrás de mim Puta Essa arma é boa, essa Spark Shot Mas Mas eu sou ruim Em consequência É É que pra você não tanto faz Mas Pra quem gosta de ranking Não pode usar ela Meu cristo Ah, foda-se o ranking Eu já vou tirar o QD mesmo Foda-se Ah, eu não pergunto É meio desnecessário Mas Já que você tá zerando pela primeira vez É bom Usar ela Meu Deus, que da hora Valeu, Brando Valeu, Brando Gostei dessa arma É, é uma arma bem forte Bem forte É tipo um raio no zumbi Não vou ficar gastando ela muito não Vou voltar pra A arma do meu irmão aqui Vou voltar pra A arma do meu irmão aqui Tô dentro do lugar que eu estou indo Até é bom porque faz tempo que eu não vejo alguém usar essa arma Ai não Erva, maconha, 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 maconha Porra, velho Que isso Pego doido do caralho, velho Puta, não vai dar pra pegar outra arma Nossa, você quase foi pro abraço, hein Quase mesmo, velho Não vai dar pra pegar ela Não vai dar pra pegar ela Não, obrigado Não quer não Eu acho que eu vou me curar agora Porque eu tomei um hit lá atrás E aí eu fico com essa erva de bônus Eu tenho erva pra caralho no baú Então dá pra gastar um pouquinho Chega aí, Fê Fui pegar uma erva pra voltar Na hora de tomar susto você fica quietinho, né Gasta 5% Então, eu achei que gastava 3% só dessa arma Por disparo 85% Ah, não Gasta Perdeu 4 disparos Perdeu 4 disparos, eu acho Ah, então tá certo Essa mina ta me lembrando a filha do Dila A filha do Dila Qual que é o nome dela mesmo? É algo com R, né O que? A do Dino Crisis? É, do Dino Crisis É a Paula, não é? Paula, isso Alguma coisa com R É com R, né Eu juro que achei que você ia falar Ta me lembrando a filha do Jeep É a filha do Jeep É o que você disse Melhor você disse Melhor você disse Melhor você disse Melhor você disse Live Jeep Live Jeep Live Jeep Por que eu guardei a pistola? Eu tenho nada problema Eu tenho duas lancheiras ali, ó Pera ali Ah, então eu vou pegar E o que? Bolacha? Lancheira Não, lancheira Ah, tá Duas lancheiras, por sinal Parece uma lancheira, mano Não, parece Só que tipo Eu não consigo ver essas balas com outros olhos agora, velho Você imagina uma criança levando isso pra escola, velho Parece a malinha lá do... É a merenda Do Mclunch feliz, tá ligado? Ah, a merenda Pra merendar Ai meu Deus Como é que é o começo lá do vídeo? É uma, é uma, é uma É uma merendeira, temos uma merendeira aqui Merendeira! 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 Não, mas o melhor é É uma, é uma, é uma Só merendeira uma vez na escola, tá? Depois de criança É uma Eu costumava levar o lanche de casa Tinha uma época que eu merendava muito no colégio Depois aí lanchava na escola Depois lanchava coisa de casa Eu lembro uma vez que roubaram meu lanche Meu traquinas que eu levei roubaram Roubaram a bolacha, mano? Não, aqui é biscoito Não é bolacha Não sabe ler não, cara? É embalado? Biscoito Recheado Não me pergunte o que eu tava fazendo Pra mim é bolacha, cara Não Você nunca falou que o recheado era bolacha Vamos ver que... Mas é isso, Gate Mas me roubaram, cara Do mesmo jeito que a corda ganhando água é bolacha, cara Mas enfim Ah, essa é outra questão que não tá... Não vai falar aqui agora, né? Agua... Agua... Agua Hulis Recordo também Valeu aí, David Obrigado, mano Pelas cocas Tem mais um trem aqui no sentido... Linha azul aqui Tem munição nessa área aí Não fala em bola coito não Porque eu já pesquisei isso Opa, bola coito Achou outra coisa Bislacha bola coito Opa, não vai entrar ainda não Você falou que tem munição na área, né? Deixa eu voltar Tem de pistola Dentro do trem também tem munição Ah, eu posso entrar aqui de qualquer maneira? Ah, tem munição... É... Tem munição aqui, não pode perder não Valeu, Jaystin G Tamo junto, mano Nóis Muita gente que joga e não percebe É, ela tá escondida Tá, peguei uma chave de painel O David perguntou se o Atchim tá bom Tá ótimo O Spyro É, eu sei Mochi Achei Ah, flame rounds Spin me round round Valeu aí, Brenda Pela coca É nóis Essa outra chave, a weapon box Você podia ter deixado no baú, cara Ah é? Não preciso dela agora? Não, você não vai usá-la agora Munição de fogo no Vaz Mas no total sentido Exatamente Vou deixar ela aqui, mano Nossa, que engraçado Na verdade É, o bagulho aqui do lado não custa nada Ah, mano, tá mentirando que a Cherry ficou lá atrás, velho Puta que larga A Cherry A Cherry Cherry é lenta, eu falei Cherry da Preju Olha isso, olha onde ela tava, velho Filha da puta, velho Mas é porque ela é criança de tadinha Não, não sei mais, pô Vou ficar dando um chique nervoso aqui, ó Vou ficar voando, ó Tô voando, caralho Chupa, Cherry Chupa Tô voando Tô voando, velho Tô voando, né? Fica toda depressiva lá Fica toda... Opa, você tem que ser bad Obrigado, Skate Não, ele quer que a mãozinha na cara Não, obrigado, Skate Não, obrigado, Skate De nada Não é costume, né? A gente fala de nada É que cê falou... Cê falou bad, né? Cê falou bad Cê falou bad, aí o bot aqui, Gabriel e Puma já respondem Mas é bad, velho Obrigado, Skate Obrigado, Skate Obrigado, Skate Essas são os convites de todos Eu que é A Dessa parte do esgoto É que eu tô com a live baixa Pra não dar Inception, mas... Nossa! Ah, não Essa parte aí... É Parece alarme de escola, velho Deixa eu ver... Beleza É o sino, né? É o sino pequenino Eita... Troca de aula Caralho, pior que parece mesmo Troca de aula Pode ser Claire... Meu estômago... Meu estômago sobe Vem lá, Sherry Minha espalha está abrindo Eu tenho que esforçar antes que a pupa é a pupa Ela tá com febre Caralho Eu sinto um cheiro de merda É, você sabe, né? Ela tá com dor no estômago, na verdade É a dor de vizinho É a dor de vizinho Mas você já sabe por que a gente se via Meu cristo Tamo descendo no elevador, velho Street of Rage Ai meu deus É, tem que enfrentar agora Nossa, que peixe se curou tudo Caralho, velho Boa sorte E não morrem E não morrem É, você vem por... É sério, velho Puta que laneta Vai no choque Vai na porra do choque É, pelo menos a arma de choque é boa contra eles Vira Nossa, agora que eu reparei Essa cabeça do William parece um... Um tucano É, mas é bizarro, velho Parece um bico de passarinho Parece uma piroca É sério, cara Nunca tenho encarado isso Vai caralho, vai caralho Ah, se o Gab só se der o itinaldo seria da hora Matamos, matamos, matamos Matamos, matamos Matamos, agora matamos Agora ele caiu Caiu, 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 caiu Otário É que ele cai umas vezes, mas não morre não Sabe o que vou fazer agora? Vou fazer isso aqui Tô até medo do que cê tá fazendo Nada não Ah, morreu, morreu Agora eu vou voltar pro centro Caralho Que porra Por que, cara? Só um goleiro O Leon tem irmã? Não vou falar nada sobre isso Mas não sei se o Leon tem irmã aqui Não Quem tem irmã é o Chiris Campo Vermelho Chiris Campo Vermelho É a Chiquititas Campo Vermelho Entendi Agora é a reta final Agora é a reta final Agora é a reta final Agora é a reta final? Agora é a reta final? Uhum No laboratório Quanto tempo você acha que a gente usar aqui? Pouco tempo Nossa, ela tá com uma roupa diferente Tirou a roupa Você está finalmente acordado Não é isso? Isso é bem Você mantém Eu tenho certeza Que vai manter você seguro Ah, é a roupa dela Obrigada, Clare Mesmo 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 O que você me indica usar nessa seção final? Estou cheio de coisa no baú Nesta laça Eu vou falar o que eu faria Fala ai Sgt pode falar É que nessa parte, quando eu chego aí, o que eu faço? Aposento a pistola, só vou na GL, leva a GL e as munições, mas cada um tem um tipo Pode usar o arco também, já que você não usou nenhuma vez É, pode usar a Bowgun aí Vai ter uns zumbis ainda? É bom pra derrubar eles Eu mato na explosiva, até porque vai ter bastante E esse weapon box item aqui que eu vou precisar dele agora? É, você vai usar em uma sadeira no laboratório Deixa ele no inventário Não, 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 ele vai passar por um baú antes ainda De chegar no lugar Caralho, tem coisa pra ver Caralho, tem outro baú lá embaixo Não precisa pegar agora não G rounds é bom também ou não? Ah, é explosivo Qual é a explosiva? É, é boa, apesar que eu quase não uso Nossa, eu farmei muita munição, velho É porque aqui no 2 ela espalha Não tem muita munição, você nunca faz ideia, velho Ah, você tem que atirar um pouco pro alto pra pegar os caras Munição pra caralho, velho É porque a munição explosiva ela divide em vários tiros menores, é por isso que ela não gosta dessa bala Olha, no 3 não é assim, no 3 é reto No 3 é o bonitinho, certo Tá, então acho que agora eu só tenho É melhor manter uma erva no inventário ou deixa quieto? Eu acho bom Mas a vulsa As bem que tu vai pegar mais erva daqui a pouco, item de cura Então aí vai de você Ah, então eu vou deixar no baú, melhor Ah, inclusive Deixou aproveitar pra fazer um save aqui dentro do jogo Com o Ink Ribbon, né Sempre bom Lembra que eu peguei o Ink Ribbon pra caralho É que dá ruim, pelo menos a gente tem o memory card Acho que tem o Ink Ribbon do lado de toda a máquina Quase todas Eles deixaram isso pra ficar mais fácil? Ah, porque o Ink Ribbon só serve pra salvar o jogo mesmo Até mais pra isso, né Só serve pra salvar o jogo Pô, que pena, co Fica aí na live, mano Carga pra amanhã, relaxa Pessoa que eles... Amanhã ou hoje, né A pessoa tem que trabalhar, tem que estudar Opa, hoje? Amanhã não, hoje! Já passou da meia noite O Sgade tá aderindo a minha teoria aí A gente sente muito triste, ele é quarta Porque já passou da meia noite Exatamente Mas como eu não dormi, eu tenho nada a ver Ah, que você repite Não, tem nada a ver Acho que o Big Mac já tá mais barato hoje, hein Já deu vontade de comer Ah, isso aí me lembra de outra coisa O quê? Roda mesmo Isso me lembra de uma dublagem Valeu, Cole Vamo junto, querido Nice Peraí Tá, o laboratório você disse que é pesado, né É, pesado que vai ter uns inimigos novos Uns inimigos novos muito chatos pra caralho Inimigos velhos vão voltar Mais fortes Tem algo que eu queria falar Tem algo que eu queria falar, mas melhor não Valeu, Leo Ele vai aparecer ali de cara Ele vai, vai Inclusive no cenário B essa parte aí foi responsável por um rage aí, meu Sério? Ah, eu lembro Ah, eu lembro, tava em live Não, eu lembro Ali eu realmente queria quebrar alguma coisa A mira não mirou nos dois Andedores Aí deu uma merda lá que... Caralho Quero ver essa rede do Puma depois Puta, pior que eu não lembro nem que live que foi isso A primeira coisa é ter que ligar a energia, né Só foi uma que você ficou até umas 7 da manhã Que isso, velho Mijaram no bagulho? Que isso, velho O que? Tá tudo congelado pra caralho, velho Olha que surpreendente, o Gabis foi na sala certa Oh, fui? É, eu fui gorisco aí De primeira Caralho, eu sou mito, velho É essa sala aí mesmo Tem que fazer uma parada aí pra pegar o fusível de energia Acho que eu já entendi Entendi, consegui Tudo bem que não tem muita sala pra ir antes, mas tudo bem É o que? De primeira, hein Sempre que eu acho que tô indo bem o Puma vai e corta tudo Beijão Beijão Mas eu falei que foi uma conquista Não, não é beijão, falou galera, beijos Falou galera, beijos Mainfuge? Agora o Mainfuge eu posso colocar lá no meio daquele lugar que parece a penúltima fase do Homem-Aranha 1 Entendi Parece, né? Essas pontes aqui e a centralzinha no meio Acabei de lembrar disso Ah, aqui tem a Symbiose É, lá mesmo Tem um gibi lá embaixo, uma roupa lá em cima É, isso mesmo Spider Armor Parece, mano Parece, tem 3 lugares Essas portas do laboratório também me lembram do Dino Crisis Zoom São as mesmas portas Tem que zerar o Dino Crisis Zoom, inclusive Nunca zerei Mas prepara pra dor de cabeça Imagina Vamo lá E eu mesmo depois de ter zerado o 1, eu prefiro o 2 ainda Nossa, eu sempre lembro do fanboy Falava que o 1 era o melhor É, caralho, nossa, pode crer Meu cristalado, que porra é essa, velho Eu lembro até hoje O tal de Daniel É, que fãbua filha da puta Nossa, boa sorte, Gabs Pra esses inimigos É a bala de fogo Esses inimigos envenenam, tá? São plantas E dá um abraço também Tem que tomar cuidado Não gasta a Symbiose, não Não, não, eu já troquei, já matei aqui Nossa, quase E isso, mata de longe É porque por causa do delay, tipo Quando você falou, já tinha dado os tiros Verdade Modo de delay Opa Matou, matou E esses inimigos São pé no saco, cara Tem inimigo aqui, eu só não sei o que que é Acho que é aranha, velho Ah não, aí é Não é aranha não Oxe Pau no cu Tem bala nos armários aí também Nossa, só os cara morto, velho User registration Username guest Password noni Vale por 24 horas Temporário user Tá, isso aqui eu imagino que eu vou precisar, né? Guest password noni Ih, ele tá bem perto do West É Ghast Isso daí é pra você fazer uma coisa que tá meio opcional O cenário B Ah é? Ah, isso aí tu sabe É A Blue Earps não precisa agora Deixa eu ver o que que é isso aqui Não tem nada É O Luis Guedes, ele tá perto daquela sala, filha da puta Ah, então Fica ali, cuidado, hein Bowgun Não vai nenhum Mas se eu pegar... Ah não, a Bowgun, ela junta com a outra munição, tá certo Nossa, eu tenho bastante munição de Bowgun, velho É, acho que você não usou nenhuma vez durante o jogo inteiro Não, é a arma do Daryl, não é? Dispara-3 Flash É, não lembro se era o Daryl dispara-3 Tá vendo um bichinho Volta O bicho é esse? Ixi, o Gabs não foi pra outra sala do lado ali Mas tava trancado, velho Você tinha que ter... Você destruiu os tentáculos da planta Você tinha que ter ido pela tubulação Ah, tá Não tem problema Então, aí você abre por dentro essa porta De boa Não sabia nem que dava pra subir Só que... A planta Caralho, você quase foi envenenado ali, a planta Faz sentido Não, meu deus Não, 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 não Cadê? Essa sala... Essa sala é maldita O rage que eu dei foi nessa sala ali Por que será, né? É, o Leon fez cagada por isso É, mas a Claire tem GL Nossa Tenta mirar no meio, Gabs No meio pega nos dois o tiro É, eu consegui pegar nos dois Dois tiros já matou Pegou É, eu vi que você errou um tiro aqui É, errei primeiro Ah, agora acertou É o Leon É o Leon Aí, abre o armário que você vai ficar bem feliz com o que tem lá dentro Tchau Tchau Tchau